Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estamos aqui para analisar mais um edital, mais uma oportunidade, dessa vez lá no litoral sul, em Bertioga, aqui pertinho da minha região. Então, vou mostrar aqui para vocês. Cidade Bertioga, uma cidade muito agradável, cidade litorânea, interessante. Então, vamos lá. E você vai ter disponível, no Já Passei, também conteúdo para esse concurso. Então, Prefeitura do município de Bertioga, concurso 1 de 2022. Então, aqui, esse concurso é válido por dois anos, ou seja, não é que é o contrário, não é isso, gente. É concurso mesmo, é para efetivar. É válido a lista para chamar durante dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Então, olha aqui, inspetor de alunos, 14 vagas, uma boa quantidade, uma vaga para PCD. Aqui, a carga de 40 horas, R$2.203,71. Professor de Educação Básica 1, 36 vagas, bastante, duas para PCD. Ensino médio completo com habilitação para o magistério, ou licenciatura plena em pedagogia, 40 horas, R$3.845,63. E tem educação inclusiva, duas vagas, né? Aí tem que ter a pedagogia e também habilitação com educação especial, tá? Licenciatura plena e especialização em educação especial, com salário de R$4.755,46. Tá? Duas vagas. Educação física, né? Aí tem que ter a licenciatura plena em educação física e também tem que estar no conselho do CREF, né? Quando as bancas não colocam no edital, logo o conselho de educação física vai lá na prefeitura. R$4.000,00 é para exigir que coloque, né? R$4.755,46. Artes também, tem que ter curso superior em artes, né? E tem técnico de segurança do trabalho também, R$3.058,00 de salário, tá? Aí, né, 5% das vagas são para os candidatos com PCD. Esse é o vencimento referente ao mês de março, né? Então, tem vale transporte, aquele que desconta o percentual, acho que de 3%, 6%, eu não lembro agora, vale alimentação e plano de saúde. Esses detalhes, gente, da remuneração com relação ao plano de saúde, como funciona, isso não vem no edital. Então, você, se tiver dúvida, tem que entrar em contato realmente com a prefeitura, tá? Então, lá, né, é estatutário, regime, então é um concurso público, é para efetivar, tá? Então, nós vamos aqui fazer a análise disso, as inscrições, né? Então, aqui, instruções das inscrições, todas as inscrições são sempre pelo site do IBAN, a banca IBAN, né? Uma banca que faz muitos concursos aqui na Baixada Santista, faz Santos, Cubatão, Praia Grande, Betioga, é a banca que faz muitos concursos aqui, né? Para você escrever, você tem que ser brasileiro, ter idade mínima, né, estar em dia com serviço militar, ser do sexo masculino, regular, com a justiça eleitoral, aquelas exigências de sempre. Ah, professor, eu tenho 17 anos, posso fazer o concurso? Sim, pode. Você tem que ter 18 anos na data da posse, tá? Aqui eles colocam, né, que o candidato ao se inscrever declara sobre as penas da lei, que após a habilitação no concurso público e no ato da nomeação, né? Então, se você tá com 17 pra 18, até acabar o concurso, sair todas as etapas e ser nomeado, é tranquilo. Inscrições é do dia 25 de julho ao dia 25 de agosto, né? Olha aqui os valores, inspetor de alunos, R$56, né? Técnico de segurança do trabalho, R$74 e professor, R$92, salgado, né? R$92, sempre aqui, ó, no endereço eletrônico, IBAMSP, tá? IBAMSP-concursos.org.br Então, R$92, aí, né, é um pouquinho caro, tá? Tem também, pode você tentar conseguir aí, né, a isenção, tá? Isenção. Candidato deficiente, as pessoas já sabem, tem que mandar lá, né, necessitar de alguma condição especial, prova em braile, prova ampliada, tem que enviar, né, através do SEDEX, todas essas informações preenchem os formulários aí, durante o período da inscrição, de 25 do 7 a 25 do 8, para que a banca possa providenciar aí essas condições especiais, tá? Procedimentos para inscrição, né? Então, é de 25 ao dia 25 de agosto, né, no endereço eletrônico do IBAM, aqui, ó, tem que acessar o site, tá? Essa é a única forma de você fazer inscrição, é acessando o site do IBAM, IBAM, sp-concurso.org.br, tá? Cuidado para não confundir com IBAM, porque existe IBAM em vários estados, então, esse é IBAM SP, certo? Então, você tem que fazer inscrição, gerar o boleto, né, pagar o boleto, de preferência em bancos, tá? Olha aqui, ó, o IBAM e a prefeitura não se responsabilizam por pagamentos feitos em supermercado, loja, casa lotérica, então, tente pagar no seu aplicativo, né, ou no próprio banco, não pode pagar via DOC, via PIX, tá? Cuidado com essas formas de pagamento, não são aceitas, né? E depois você pode confirmar lá no site, depois de dois dias úteis, se a sua inscrição está correta, se ela realmente foi definida. Não deixe para a última hora, tá? Assim como também, não deixe para a última hora, para você conhecer o curso do Já Passei Educação. Então, não deixe para a última hora, eu vou deixar aí também o descritivo, vai ter o descritivo aí para você fazer a inscrição, vai ser atendido o cargo de professor de educação básica, né, Então, você tem muito conteúdo lá, é uma assinatura onde você tem vários conteúdos, vários professores, e isso vai te ajudar bastante aí a você organizar os seus estudos. Atendimento, né, tem dúvida, vai lá, manda e-mail para o IBAN, tá? Atendimento, arroba, ibansp.concurso.org.br, aqui, né, para a gente, para você não ter qualquer problema. Isenção de pagamento, né, quem pode isentar? Quem está inscrito no Cade Único, professor, o que é Cade Único? Cade Único são os programas, né, é aquele cadastro único dos programas sociais do governo federal, e aí você tem que ter uma renda inferior ou igual a três salários mínimos, ou renda per capita até de meio salário mínimo. Isso é sempre muito rápido, né, então é até o dia 26 do 7, tá? Até as 15 horas, é muito rápido. Então você tem que ir lá, mandar todos os documentos, né, por exemplo, a sua inscrição no Cade Único, né, o NIS, tá? A declaração fornecida pelo órgão gestor municipal do Cade Único, então isso você obtém no CRAS, no CRES, né, que é membro de família de baixa renda, mas é só, é muito rápido, o prazo é muito curto, e aí você tem que encaminhar por e-mail até as 16 horas do dia 26 do 7, tá? Tem só dois dias pra fazer isso. Então se é o seu caso, corra, né, porque você tem que fazer isso aí, certo? Agora, se você assistiu o vídeo já depois desse dia, aí não dá mais, né? O candidato deve acessar o site no dia 5 de agosto pra ver se foi pleiteado, se não foi, ele pode ir lá e pagar sua inscrição. Se foi, ele também pode, se foi indeferido, ele pode também protocolar e ter por recurso, né? Todas as fases de concurso têm recurso, então você pode ir lá, tá? E a partir do dia 12 sai o resultado. Pra quem tá precisando, realmente, 92 reais, né, pode ser interessante fazer aí o pedido de isenção. É candidato com deficiência, 5% das vagas, né? Então, pra você comprovar isso, você tem que mandar todos os documentos, ó, aqui é por SEDEX, tá? Então muita atenção, você tem que pegar o anexo 3 e mandar por SEDEX, não é por e-mail, não é pelo site, tá? Então aqui é por SEDEX, e aí colocar todos os documentos, os seus laudos, enfim, que comprovem, né, que você tem a deficiência. E tem que ser expedido no prazo de 12 meses anterior ao término da inscrição. Se você não fizer isso, você não entra nessa lista de pessoas com deficiência, tá? Então muita atenção na hora de preencher isso, certo? Candidato afrodescendente, também pode, tem 20% de vagas aí. também você tem que escrever como negro e afrodescendente e concorrerá em igualdade de condições, mas tem a lista dos afros, tá? Pra isso, você também vai ter que preencher aí o anexo, a sua autodeclaração, né, pra depois aí ter uma comprovação disso que você realmente é afrodescendente e se você não comprovar, você perde, né, esse direito, tá? Então, olha só, o candidato poderá solicitar sua inclusão e exclusão da opção candidato negro apenas nas datas constantes do edital. Depois não pode. Ah, eu quero depois. Não. Aí não dá mais, tá? É só durante, né? E a divulgação da relação de inscritos, olha aqui, ó, dia 2, está prevista a partir do dia 2 do 9 no site da IBRA, né? para concorrência com o candidato ou negro ou afrodescendente, tá? Então, você, se é o seu caso, né, você deve tentar aí também inscrição. Modalidades de provas, né? Vai ter a prova objetiva de caráter classificatório para todos os cargos. Prova dissertativa para os cargos de professor. Professor, tem prova dissertativa? Sim, tem prova dissertativa. E prova de títulos também para o cargo de professor. A prova dissertativa é apenas para os cargos de professor, tá bom? Provas objetivas aqui. Inspetor e técnico, segurança e trabalho, né? Então, a língua portuguesa, 12, né? Questões, conhecimentos gerais e geográficos históricos do município de Bertioga, é 6, né? Questões, matemática e conhecimentos específicos, 7 e 15 aqui, né? Professores, todos, língua portuguesa, 12 questões. Conhecimentos gerais, históricos e geográficos do município de Bertioga, 6 questões. Conhecimentos gerais de educação, 12 e conhecimentos específicos, 10 questões, tá? Então, as provas, elas terão duração de 3 horas, cada questão apresentará 4 opções de resposta, que é o padrão da IBAN, né? Cada acerto vale o ponto e os candidatos que não obtiverem 50% já estão automaticamente eliminados. Professor, se eu não acertar metade da prova, eu estou eliminado? Sim, você está eliminado, tá? E eu tenho mais detalhes aí, fica aí com a gente que tem mais detalhes, tá? Então, olha só, inspetor de alunos e técnico de segurança tem que obter no mínimo 50%. E professor de educação básica, que você vai ter o curso aí no Japassei, estar entre os 252 candidatos. Então, a lista, ela vai até o número 252. Quem vai estar habilitado para poder futuramente ser chamado? Quem estiver entre os primeiros 252 candidatos com melhor nota, tá? E tiver no mínimo 50% de acerto, né? Estar entre o primeiro candidato com melhor nota na lista de especial deficiente, mais os empatados para esse fim e ter obtido 50%, tá? Professor de educação básica tem que estar entre os 14 e a mesma regra, né? Então, vão ter na lista de educação especial habilitados 14 candidatos. E o de educação física também, 14 candidatos, tem que acertar 50% da prova. E o de artes, sete candidatos, tá? Então, ah, mas eu fiz mais 50%, mas não estou entre os setes. Não vai estar habilitado, certo? Então, é sempre de acordo com esse número. E o PEB 1, lembrando aqui, né? Educação básica 1, tem que estar entre os 252 candidatos, certo? Dia 18 é o dia da prova, né? Prevista, tá? Dia 18 de setembro, certo? E é o edital de convocação, dia 9, né? Então, guarda essas datas, o pessoal fica muito ansioso. Dia 18 é o dia da prova. E dia 9 é o dia, eventualmente, que sai, né? Os locais, onde você vai fazer, certo? Aí, aqui, as instruções gerais, né? Chegar sempre com 30 minutos de antecedência, você procurar saber onde é o local, levar seus documentos. Eu sempre falo, eu, antes da prova, já deixo tudo pronto no dia anterior. RG, né? Documento, lápis, borracha, que é para você acordar tranquilo, né? Sua água já está na geladeira, separadinha, para você ir para a prova sem nenhum estresse, certo? Sem nenhum estresse. E preparado aqui pelo... já passei, você vai tranquilo, né? Então, documento, eu sempre recomendo, leva o documento mais clássico, né? RG, a carteira de motorista com foto, né? Tem gente que quer inventar documento e depois fica arrumando confusão lá. Passaporte aceita? Aceita, né? Essas carteiras de conselho de classe, CRE, OAB, CRC, CRM, também aceita, tá? Mas, no caso do professor, a gente não tem essas carteiras, né? Então, leva o seu RG, seu RG com foto, que é mais tranquilo, certo? Não pode, né? Qualquer aparelho telefônico, eletrônico, relógios, né? Esses relógios atuais, assim, que a gente usa para fazer atividade física, que recebe mensagem, enfim, não pode. Então, é bom você deixar qualquer coisa que apite, que toque, né? Vá tranquilo. Se o seu celular é daqueles que retiram a bateria, melhor, retira, né? Desliga, desliga os alarmes para você não ter nenhum problema, nem ficar tenso, né? Aqui as instruções, né? Você tem que seguir as instruções dos cadernos de questões, né? Então, cuidado com a folha de respostas. O que eu mais ouço é aluno falar assim, olha, eu respondi certo, mas na hora de passar para o gabarito, eu errei. Gente, não pode cometer esse tipo de erro, né? Então, marca lápis de levinho, confere, faz com calma, porque às vezes uma questão pode definir você estar entre os 252, entre os 14, entre os 7, e você perder a vaga por uma bobagem, tá? Então, muito cuidado na hora de preencher o gabarito, certo? Somente pode sair da sala após uma hora e meia de prova, né? Tem gente que quer sair até antes, mas não pode. Você tem que respeitar o fiscal, ser ali de toda forma. Qualquer dúvida em questão, de questão, de situação, você vai entrar com recurso depois. Não é ali, na hora da prova, que você vai resolver. Você só vai resolver questões relativas à prova ali, se o material não tiver impresso correto, se tiver faltando questões, né? Se tiver rasurado sua folha de resposta, aí sim, você pode exigir a troca, né? Mas a questão está errada, isso não vai resolver ali na hora, tá? Provas dissertativas, né? Ela vai ser concomitantemente com a prova objetiva, e ela é para professor. Então, ela tem caráter classificatório, uma única proposta a respeito do qual o candidato deverá produzir um texto argumentativo, dissertativo, argumentativo em prosa, com o mínimo de 25 linhas e máximo de 30. Você tem que ter o mínimo 25, e não pode ultrapassar 30, tá? Porque se você não cumprir isso, você já está perdendo pontos ali, podendo até ter sua redação zerada, né? Ó, a linha destinada ao título não será considerada para efeito de que dispõe o item 7.4, mínimo de 25 linhas e 30. Então, o título não conta, tá? Caso na dissertação não contém a quantidade mínima de linhas ou ultrapasse o máximo, você já perde aí 5 pontos, tá? Então, você já sai com 5 pontos a menos. Caneta azul ou preta, grafia legível, né? É sempre no texto ali formal, tá? Formal. O pessoal está usando muito o WhatsApp, está com mania de escrever. E eu vi já isso, hein, gente? Em correção de prova. Escrever VC, né? Gente, não pode de jeito nenhum. É formal, linguagem formal, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Não pode ter qualquer marca que identifique seu nome, porque essas provas, elas são corrigidas, a banca não sabe de quem. A prova é avaliada de 0 a 40 pontos. E aí, os pontos são dessa seguinte forma. 10 pontos. Perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico ao tema proposto, consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento, né? Se você fizer qualquer coisa tangencial, que não vai no tema ali, né? Aí você vai perder pontos, tá? Estrutura, né? Respeito ao gênero do solicitado. Então, você tem que saber o que é uma dissertação argumentativa, né? Aquele formato clássico, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você tem que saber isso, tá? Progressão textual, encaminhamento de ideias, articulação de frases e parágrafos, né? Eu já vi em redação que o pessoal começa escrevendo uma coisa, daqui a pouco está falando outra, não tem uma coerência, uma fluência o texto ali. Domínio da escrita formal, certo? Estrutura sintática, elementos coesivos, né? Isso aqui vale 20 pontos. A cada desvio da norma culta, você perde dois pontos. Então, muita gente colocando a abreviação de WhatsApp, e aí perde ponto. Pede dois pontos a cada disso, tá? No critério de correção, será utilizado o documento do decreto presidencial, que estabelece o acordo ortográfico da língua portuguesa, né? Então, o candidato deverá dar um título à sua dissertação, se não perde dois pontos. Não deu título, dois pontos perdidos. Não cumpriu as linhas, cinco pontos perdidos. Excedeu as linhas, mais cinco pontos perdidos. Então, você vai perdendo ponto. O zero, quando que você tem zero? Não responder a proposta formulada. Um tema que, se a banca deu um tema, você fugiu, né? Fugiu a modalidade. Ah, eu coloquei lá um poema, né? Aí, dançou. Apresentar informações sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números, palavras soltas, também não. Apresentar dados e informações incompatíveis com a proposta. For escrita a lápis em parte de sua totalidade, estiver em branco. Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Apresentar espaçamento excessivo entre as letras, né? O cara deixa bastante espaço para ele falar, vou chegar nas 25 linhas. A banca vai identificar isso e você vai perder pontos. Ou até ter sua redação zerada, né? Então, cuidado com isso. Muita atenção. Olha bem direitinho aqui, tá? Prova de títulos. A banca vai confirmar a data dos títulos para entrega, né? Oportunamente, então, ainda não tem a data de entrega de títulos. Provavelmente após, né? Como está aqui, após o resultado das provas objetivas, eles vão pedir os títulos para aquelas pessoas que foram habilitadas ali entre o número de vagas, tá? Então, ainda vai ser. Mas como que serão as provas de título? Doutorado vale 5, mestrado 3, né? E curso de especialização você pode entregar até 2, daqueles de 360 horas, reconhecido pelo MEC, valendo 1 ponto, tá? Então, os cargos de graduação não contam para títulos, tá? Título é doutorado, mestrado e curso de especialização, certo? Toda essa documentação, né? Ela tem que estar de acordo, tem que ser reconhecida pelo MEC, tem que estar autenticada, tá? Então, quando você for entregar os documentos, tem que estar tudo autenticado, certo? E lembrando, né? A banca ainda vai marcar para você esse momento, tá? Da entrega dos títulos. Lista de classificação em ordem decrescente, né? Então, a nota final é os pontos obtidos nas provas, certo? Vai ter três listas, né? Uma para candidatos habilitados e uma para deficiência e outra para negros e afrodescendentes, certo? Não ocorrendo inscrição no concurso ou aprovação de cargos com deficiência e a negros e afrodescendentes, será elaborada somente a lista de classificação geral. Caso de parte, né? A Lei Federal 10.741, quem tiver mais de 60 anos, passa na frente, né? Quem tiver mais conhecimentos específicos, também, né? São os critérios de desempate. Língua portuguesa e idade inferior a 60 anos nessa ordem. Empatou em número de pontos, aí vai ver. O candidato tem mais de 60, então ele tem vantagem. Ele acertou mais de conhecimento específico, então ele fica na frente, tá? É o critério de desempate. Recurso. Toda etapa da prova tem recurso de dois dias, né? Sempre você vai usar aí também aqui o endereço eletrônico do IBAN, caso você tenha que preencher algum recurso, né? Recurso, gente, tem que ser uma coisa bem elaborada. E aqui estão os critérios, né? Ele tem que estar bem escrito, tem que ter uma justificativa, né? É uma contestação ali formal, né? Não adianta. Tem candidato que fica xingando a banca, reclamando. O concurso é indeferido na hora, tá? Tem que ser bem analisado, bem escrito, certo? Lembre-se disso, né? Então, sempre isso. Provimento dos cargos, né? Isso aqui, já quando passar, aí primeiro o concurso tem que terminar todas as suas fases, ser homologado, né? Aí após a homologação, sim, a banca, a banca não, a prefeitura pode começar a chamar. Quem tem que acompanhar a chamada de concurso? O candidato no diário oficial. Tem que ficar ali atento, né? Homologou, a prefeitura pode chamar, certo? O prazo de validade, já falei, é de dois anos. Então, essa lista dos aprovados vai valer por dois anos para a prefeitura poder chamar para a pessoa entrar na prefeitura, cumprir seu estágio probatório e se tornar um servidor estável, efetivo, tá? Sempre, gente. Muita gente me pergunta isso. Ah, é concurso, é efetivo ou é processo eletivo? Existe uma diferença. Concurso é para efetivar. Processo seletivo é temporário. Guarda isso que você não vai errar mais. Falou concurso, é efetivo. Falou processo seletivo, é temporário. Tá? Aqui, no caso, é concurso público, né? Bom, aí o que vai cair, né? Espetor de alunos, aqui a síntese das atribuições, o que faz o espetor de aluno, o que faz um professor de educação básica, né? O que faz um professor de educação especial, inclusive, educação física, aquelas atribuições que nós já conhecemos, né? E o técnico de segurança do trabalho, certo? Então, se você tem dúvida, é aqui que você tem que olhar. E aqui, a parte mais importante, que é o anexo, programa das provas, ó, inspetor de alunos, bem básico aqui, né? Português, matemática, tá? Então, aí, né? Bem, é um bem chuto aqui, né? De, de, inspetor de alunos. Técnico de segurança do trabalho, também aqui, né? Um pouquinho mais exigente aqui na questão da matemática, né? Já pegando aí geometria, perímetros, áreas, né? Então, um pouco mais pesado na matemática. Professor português, né? Bem chuto aqui também, aceituação, pontuação, concordância, pronome, né? Então, aqui, a prova dissertativa é que vai exigir mais do candidato, né? E eu sempre falo, gente, não tenha medo da prova dissertativa. Eu adoro a prova dissertativa. Você tem que se preparar, ler bastante, escrever bastante, pra você pegar o hábito. O hábito da leitura, gente, ele é extremamente essencial pra você desenvolver suas habilidades numa prova dissertativa, tá? Então, fica a dica aí. Conhecimentos gerais, todos os cargos, né? Então, conhecimento histórico, geográfico, atualidade, sobre o município de Bertioga, localização geográfica, aspectos fisiográficos, história, história do município, principais fatos ocorridos no município, né? E esse conteúdo tá disponível aí no Bertioga SP, Cidadão História. Conhecimentos pedagógicos, então, aqui, ó, pra todos os professores, livros clássicos aqui, né? Mário Sérgio Cortella, Escola e o Conhecimento, tá até aqui na minha mini biblioteca, né? Aqui, um livro do Dolls, né? Joaquim Dolls, Dolls, eu sempre confundo, da Zerita Genter, e aí vários do Ibernon, né? Francisco, formação docente, também, né? Adélia Lerner, leia e escrever, Cipriano Luquez, então, bem clássico aqui, Lino Macedo, Isabel Solé, tá? Vigotsky, Thelma Vaz, né? O Diálogo, Ensino e Aprendizagem, livros clássicos aqui, Zabala, Prática Educativa, tá? E as leis, né? Então, indagações sobre o currículo, né? Diretrizes Curriculares Nacionais, da Educação Básica, José Moran, Metodologias Ativas, Barbanz, também um outro clássico, Sacristã, e aqui Borba, Marcelo Borba, Informática e Educação, e aqui a legislação, né? Mais legislação aqui. Ali estava uma legislação dentro da... Na verdade, são documentos do MEC, né? Não é legislação aqui. Aqui é Ministério da Educação, um documento sobre Educação Básica, né? Também baseado na lei, obviamente, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. E aqui a legislação. Aí, Constituição, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 10.098, né? Sobre acessibilidade. E aqui, todos da Educação Especial também, aqui, os documentos. Tá bem tranquilo aí o edital. Inspetor de Alunos, né? Os artigos aqui do ECA, Primeiros Socorros, né? Então, tá disponível aí, nesse site aí, o item da Uniest, UniOeste, tá? Professor de Educação Básica, aqui, aí, os livros, né? Então, por exemplo, Interação Escola e Família, que é um documento do MEC, do Bonamino, né? Sobre avaliação, Emília Ferreiro, né? O DOLS, aqui de novo. Então, sempre livros aí, que aparecem bastante nos concursos. Fonseca, Katia Smolli, né? Ler e Escrever, Isabel Soler, Ana Teberoski. São bem clássicos, né? E a BNCC, obviamente, tá aqui, né? A Base Nacional Curricular, também aí, que tá disponível aí no site. Então, aqui, Professor de Língua Inclusiva, né? Também, até um edital bastante enxuto, né? Então, dá pra você aí, abarcar a maior parte, até porque, se você já vem estudando, você já conhece boa parte desses autores. Professor de Educação Física, né? Aqui, um pouquinho maior os conteúdos, né? E aí, específicos pra Educação Física, tá? Então, mais, mas tem muito conteúdo aí que você acha na internet. Então, é importante pra você já ir se preparando também. E o Professor de Artes, aqui, também, um conteúdo um pouquinho mais extenso aqui. E o de Técnicos de Segurança do Trabalho. Enfim, né? Aqui são os anexos pra você fazer aí candidato com deficiência, né? Inscrição. Aqui, pra você, a entrega de títulos também. Ainda não tá no tempo, mas já tá o anexo aí, certo? E aqui, as recomendações com relação à COVID, né? Então, provavelmente aí, pra você atender. Olha, um edital bastante interessante, bem chuto, uma oportunidade, né? Pra quem aí, tem muita gente que fala, eu quero morar no litoral, né? É, então é mais uma oportunidade aí. Mais um concurso. Eu sempre falo, é importante você fazer concursos pra você ir ali melhorando o seu desempenho. E, claro, às vezes você fala assim, ah, mas eu não sei se eu quero morar em Bertioga ou não. Não sei se eu quero morar na Baixada Santista. Faz. Passa. Depois você analisa, né? É sempre bom a gente ter oportunidade. Eu fiz isso e tive por mais de 20 vezes a oportunidade de escolher. Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, faça. Faça o concurso. Estude. Você só vai agregar coisa na sua vida, tá bom? Grande abraço e até a próxima.